E aí galera, beleza? A Capezena área estamos de volta com Civilization VI Jogando de Canadá, Wilfrid Laurier Dificuldade de Vindade Todos aqueles mods que a gente já falou Se você tiver qualquer dúvida é só olhar os vídeos anteriores Clica ali em cima pra ver a série do início E já deixa aquele like Vamos que vamos galera Vamos que vamos, agora tentando essa vitória cultural Vamos ver o que a gente consegue aprontar Os caras estão brigando A gente não tem religião própria Então eu vou ficar entrando a galera aqui brigando Pra ver quem consegue fazer a religião A nossa religião será deles Cinco turnos Cinco turnos Hércules Vamos ver Vamos ver Isso aqui é muito longe A amizade acabou aqui Mas a gente declara de novo A gente declara de novo Você, fi Rapa esse negócio aí Aqui tem bastante comida Rapa isso Estamos indo bem A gente precisa de mais um Uma coisa religiosa aqui Pra botar nesse Nesse Coisinha Aqui a gente raspa de novo Vapo Cara Dois turnos Vamos ver Será que a gente consegue salvar a vida Opa 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 Conseguimos conservation Conseguimos conservation E agora vale? Mexer alguma coisa aqui? Acho que não Aqui não vale nada Mantel Great Artist Escolher Civic Ice Rock Ice Rock Ice Rock Ice Rock Eu nem tinha visto Eu já posso construir isso Eu esqueci Dá tempo Pera aí Sufrágio Vamos pra lá Pera aí Pera aí Pera aí A gente tem que Comprar um Um Builder aqui no alto Builder 520 Dois turnos a gente compra No terceiro a gente faz Um Ice Qualquer coisa aqui É isso Dá tempo? Quantos turnos? Quatro turnos? Dá Vai dar tempo Vai dar tempo Vai ser no No frigir dos ovos Mas vai dar tempo Vamos meter um Water Park Aqui galera Vou meter um Water Park Aqui A gente tá precisando De amenities Santuário Mais ciênciazinha Que a gente também Tá precisando Esse lugar aqui É um espetáculo É... Mina? Ou vamos plantar Woods? Pera aí 1, 2, 3 Ah não Pera aí 1, 2, 3 Não vai dar Não dá pra meter A mina aqui Não dá? Acho que dá pra meter A mina aqui Vamos pegar isso Ah não Não Com a mina ele fica ruim Com a mina ele fica um lixo Ele tem que ser Sem bônus Pra ficar bonito Então vamos Enviados Temos 3 A gente pode botar Um aqui Um aqui E um aqui Beleza Aqui A gente Faz a mina Faltam dois Negocinhos Só que a gente Precisa Dois Dois Um turno Dois turnos A gente compra Embaixada Serviço diplomático Vai terminar agora Primeira opção Gentil Não vou mexer em nada Disso não Não vou mexer em nada Disso agora não A gente ganhou dinheiro suficiente 551 Hora de comprar aqui Builder E fazer um ice rock Rink Aqui Pronto Vai estar resolvido o problema Santuário em Ottawa Rapaz Que burrada Que eu fiz Demorei demais Mas aqui Só aqui A gente já A gente já chega quase lá E aqui A gente Vamos Para um outro lugar Que se construa mais devagar As coisas John Komping Não John Komping É um anfiteatro John Komping Amfiteatro Ottawa E não Hamilton Também não A gente pode meter o Taj Mahal aqui em Hamilton Hamilton Eu quero Alguma cidade que precise fazer Ah você Pronto Aqui vai ter o Waterpark Aqui A gente pode fazer um Um negócio desse aqui Eu vou abrir mão disso E o nosso Hércules Encerra sua carreira Aqui Não precisava ter ficado aqui Burro Burro Empolgação De chegar no Ice Rink Eita Nois Espera aí Quebrou tudo Aqui Cadê Foi em Hamilton Nossa Quebrou tudo Quebrou tudo Eu queria fazer o Taj Mahal Vamos fazer o Taj Mahal aqui Aqui Vou fazer aqui Vou desperdiçar isso aqui Mas eu vou fazer aqui Pra gente poder Ganhar esse bônus De mais dois Aquilo De cultura Qualquer bônus de cultura É bônus de cultura Nesse momento É atenção Cadê? Cadê meu Meu sujeitinho lá no alto É você fi É aqui mesmo E tamo salvo E tamo salvo Pronto Tamo salvo Estamos salvos Ó é Bonito esse rinquezinho De patinação No gelo aqui J-Hockey Anda pra lá queridão Vai lá Passear Fazer o que você puder Você sai disso Que você não precisa disso Você continua no arqueólogo Tudo de outro Builder lá embaixo O que a gente Nesse do campus Eu não quero não Não tenho campus Mais um de amenities Pra toda a cidade Com pelo menos dois distritos Esse é bom Quase todas as nossas cidades Tem pelo menos dois distritos E você vem aqui Você vem aqui Chegou? Então constrói fi Pronto Send invoibre Precisamos Temos quanto? Mais um Acad? Não Isso é só com Military Academy Ou Chancel Né Por enquanto não Vamos aumentar a fé Vamos aumentar a fé Tem um Ah lembrei de você Lembrei de você O cara não expandiu Pro lado de cá Né Que mula Por que ele não expandiu Pro lado de cá Tanto espaço Pra ele expandir Falando nisso Bem que a gente Podia fazer um settler Aqui pra fazer Aquelas cidades aqui de cima A gente pode fazer um É Sei lá Vamos ver O mundo entra na área industrial Hércules Tem muito tempo aí De vida pela frente Vai fazer companhia Pro teu amigo Aqui em cima Dedication É Esse aqui mesmo Enviados Ganhamos mais dois Então vamos pra empanástica Vai aumentar a fé A gente precisa upar Nossa sociedade secreta Galera Winnipeg Tá perdendo lealdade Eu vou mandar você Vou mandar você pra Winnipeg Pronto Vai pra Winnipeg Resolviu do problema Nossos heróis Nossos heróis Estão lá em cima O que que a gente tem aqui Vem aqui pra baixo Pegar esse cavalinho Tá show galera Tá show Tamo avançando bem Podíamos fazer um espião Aqui em Brentford Mas não vamos Vamos fazer uma sinagoga Vocês vão ver Assim que a gente Terminar o próximo turno Eu vou usar isso aqui Vocês vão ver A diferença que vai dar Vocês vão ver A diferença que vai dar Ajuda a Wilhelmina Pode ser Tanto faz Vai passar mesmo Opa Passou Agora Nada que faça A diferença aqui Nesse momento Mas Mas Agora a gente pode Se liga aqui em cima E agora fica de olho Quanto vai ficar depois Tá Agora provavelmente Demora um tempinho Pra dar aquela atualizada O próximo turno Deve aparecer Museu Arqueológico Halifax Era aqui Que eu precisava De um builder Tem alguém Construindo Taj Mahal? Não Saiu Então tá de boa É isso que eu quero Já estamos com mais Escultura por turno Do que o Jamajá Varamã Muito bom Vamos começar a consertar Essas paradas aqui Perdemos o status de suzerano De alguém Podia ter feito isso aqui Na sua mula E você filhão Vai ali pra cima Só pra gente enxergar Só pra ficar de olho Todo mundo Todo mundo é meu amigo Exceto O Poundmaker Que não fede Nem cheira Opa Produção de Wonders Eu vou trocar Vou trocar Vou trocar o Dominity Não sei se é melhor não Mas Vou trocar Ah aqui Como é 98 Aumentou essa cor Hedgar Alampou Vamos de Temple Se bem que a gente pode fazer Comprar a Granary A gente compra a Granary Faz o Temple Pronto E agora Posso fazer uma zoeirinha Eu posso fazer uma zoeirinha Será que vale? Começar A cagar esses caras aqui 1875 1875 Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Um momento Um momento Deixa eu ver uma coisa Mount Eu já podia ter feito Mount também Pra me salvar Na última coisa Mas tudo bem A gente usa o Mount Agora Ele vai criar National Park Eu não preciso então Usar A fé Pra isso Então eu vou Eu vou promover Isso aqui E aí Meus amigos Vamos começar A fazer uma zoeirinha Vamos começar A fazer uma zoeirinha Acho Acho que tá bom São quantas cargas? Três cargas Vamos ver o que a gente apronta lá Vamos ver o que a gente apronta aqui Em obreiro Conserta aqui Depois tu conserta lá Cadê meu arqueólogo Que não fica pronto Eita Que esse flood Aqui me flodeu Me flodeu Em Hamilton Ainda bem que esse cara Tá vivo Mas o negócio Foi tão tenso Que ele destruiu Algumas paradas Ele não simplesmente Ele não simplesmente Ferrou Caceta Bom Vamos lá galera Vamos todos juntos Pra frente Brasil Você anda pra cá Você anda pra cá Você anda pra cá Edgar Allan Poe Faz mais um livro Esse aqui fica pronto Fica aí quieto Você Você também pra cá Beleza Você espera desse lado de cá Bem na pontinha A gente deu uma aceleradinha aqui Mas ainda falta bastante Pra chegar onde eu quero Que é na Torre Eiffel Se der tempo de construir Torre Eiffel Vai ser excelente Vai ajudar bastante O nosso Nosso projeto verão Ou melhor Projeto inverno Que nós somos do Canadá Major Flood Mitigado Menos mal Não Minhas tropas Estão só Passando Ou será que ele vai Eu preciso declarar guerra Pra usar ele Não preciso nada Não preciso nada Aqui declarar guerra Nada Aqui não é tropa não Aqui é só alegria Eles não são Não precisam de guerra Aqui é só alegria Você Vamos pegar Dentro do território De alguém Tipo aqui Assim Dentro do território Dela Só pra encher o saco Cultista Você anda mais um Pra lá Você anda um Pra cá Eu quero dar um Golpe mortal Assim Atacar todo mundo Junto Quebec Vamos fazer o Mount Vamos fazer o Mount Aqui Winnipeg Vamos comprar essas Essa Um, dois, três E a gente compra Essa aqui Depois Quando tiver dinheiro Arqueólogo Saint John Meu Deus Saint John Tá um lixo Vamos fazer Vamos fazer o arqueólogo Mesmo Vai ser um cocô Shrine É, você vai ter que esperar Meu querido Eu quero dar um ataque De uma vez só Porque ela Pode ser que ela reclame Eu não lembro como é que funciona A mecânica desse Desse bonequinho Com os seus aliados Não sei como é que funciona Bom Se você agora Vem pra cá E faz mais uma Coisinha O Tau O Tau Meteu um espião Ou vamos fazer um mounting também Festival O festival daqui é muito bom Pronto Ah, velho Não, não, não era você não, porra Você tem que vir pra cá É o outro que tava junto contigo Vamos Como é que tá a cidade Não sei, tá com a lealdade alta Mas com 5 atacando, será que vai Vai dar uma Atrapalhada na vida deles Espero que sim, deixa eu ver, você Primeiro faz tudo landscape Então não faz diferença, faz um aqui Ah, não Levar 10 turnos pra tirar esse bicho daqui A mulher vai falar Pô, mas a gente é amigo Não sei se ela reclama Deixa eu ver Não reclamou não Reclamou nada Reclamou foi nada Reclamou foi nada Vai ser build aqui E agora mais um ataque A gente ainda manda mais uns caras aqui A gente ainda manda mais uns caras aqui A gente ainda manda mais dois aqui pra Olha só Como é que estamos aqui De lealdade Full loyalty Em 3 turnos Pô, mas é menos 10, menos 10, menos 10 Não é possível Como é que eu vejo isso? A telinha da lealdade Ah, ó 44 Na próxima a gente vira a cidade Na próxima a gente vira a cidade Na próxima ele vai recuperar Uma porrada Mas eu acho que no próximo a gente vira a cidade Vamos ver Em 2 turnos provavelmente a gente vira a cidade Pronto Pegamos um artefato Que é do Suleiman Muito bom É... Tudo bem Eu vou mandar meus arqueólogos pra outro lugar Não tem problema Tem muito lugar por aí Tipo aqui, ó Você anda pra cá Você anda um pra cá Você anda um pra cá Você vai morrer mesmo Você anda um pra cá Você anda um pra cá Ataque Ataque Morreu também Isso Eles tem 3 cargas Na terceira eles vão pro saco Como é que estamos de lealdade aqui, fi? Tá quase, velho Tá quase Se a gente meter mais 2 aqui E o bom é que com isso A gente enche os negócios de Great Works Entendeu? A gente aumenta a nossa fé Que aumenta a nossa ciência Entendeu? Que aumenta a nossa cultura Aumenta o nosso turismo Então vamos até Aqui Cidade Vaticana Próximo turno Tempo de Artemis Beleza Boa O que mais que a gente pode construir cá em cima? Nossa Muito ruim essa cidade, hein? É muito ruim essa cidade É horrível Eu vou construir um Um Tear Square aqui Pronto Vamos lá Você Como é que estamos aqui? Como é que está aqui de lealdade? Vamos ver Não sei se vai dar Mas vamos tentar Mesmo que não dê pra virar a cidade Zero de loyalty Ele não vira a cidade Antigamente eu acho que virava Eu lembro de já ter virado cidade assim Mas não tem problema O importante Não é virar a cidade Ou não virar a cidade O importante São essas relics Que a gente está fazendo aqui Que a gente está enchendo de relic E ganhando Ganhando mais Mais fé E mais turismo Isso é que importa Pode vir pra cá Já que a gente não vai virar a cidade mesmo Faz um outro aqui Eu achava que virava Ia ser divertido se virasse Pô, mas a lealdade vai a zero Devia virar, né? É, que tanto faz Qualquer porcaria Vou botar um bem aleatório Light Cover De novo Eu E Nobel de literatura Sim Esses aqui Eu sou mais eu, hein? Eu sou mais eu, hein? Continuo com a minha capacidade aumentada Vamos ver quanto que a gente gera por turno A gente já olha aqui Daqui a pouco No próximo turno já vai dar pra ver Quanto que a gente gera E quanto que os outros geram Vizinhança não quero Vamos continuar disso aqui Já que isso aqui é o que a gente vai precisar Pra Pra explodir o negócio, né? Pra bombar No Nobel de literatura É, ele não vira Sacanagem Mas é divertido mesmo assim A gente vai ganhando Essas relics Linhas de bobeira É o Spongebob 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 Outro arqueólogo cá em cima E você, Fih Vai pra outra cidade aqui Avançando em frente Sempre 383 contra 301, galera 383 contra 301 Acabou a aliança Vem cá, viu, Realmena Isso 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 E você ainda me dá um dinheiro aí Isso Tá ótimo Tá show de bola Vamos fazer outro Festival Ou a gente Tenta construir Hermitage cá em cima Cara, é muito ruim Esse lugar Essa falta de rio Nas cidades principais Me ferrou Eu até esqueci Que isso era Uma coisa relevante Mas vamos Tamo com 182 Turismo por turno Muito bom Olha lá Já vai ganhando mais um Diplomatic Favor à toa Só de bobeira Já estamos na frente Na vitória cultural Olha lá 88 de turismo 182 61, 45 Turismo vai Vai acabar com os caras, véi Vem cá Você Vem ali Você manda aqui Show de bola Ih Dá pra dar um upgrade Aqui Ah, vou dar um upgrade Não resisto Não resisto Que Eu Mas eu não Eu Eu Que tropas Da borda Rapaz Que tropas Da borda Tem tropa nenhuma Na borda Tá maluco Jogo doido Vamos fazer mais relic E é isso aí É isso aí Vamos fazer mais relic E Como é que estamos De relics agora Agora tá ficando cheio Agora tá ficando cheio Agora tá começando A ficar interessante Deixa eu ver se dá pra gente Comprar mais alguma Great Person Aqui Não ainda 800 e pouco Próximo turno A gente pode Comprar A Jane Austen Como é que tá aqui Ela produz 4.6 Eu produzo 31 Nem preciso comprar Nem preciso comprar Eu faço 32 Não, não Nem preciso Vamos olhar como é que tá aqui Essa competição O segundo melhor É o que mesmo Mas olha aqui Como eu faço muito mais Tem nem comparação A gente vai ganhar Isso aqui fácil Sem o menor problema Sem o menor problema Mobilization Vamos fazer um watch Aqui em Winnipeg Vamos fazer uma preserve Velho Preserve Aqui Tira essa reinforce Não tô nem aí pra ela Você cava aqui Agora a outra mulher Vai reclamar Não a mesma Artefato da cidade do Vaticano Bem mais raro Era clássica Cadê o meu outro O meu outro artefato Cadê? Ui Eu já tenho uma cidade Um negócio com artefatos Ou não? Cadê meu artefato Véio Ou quando ela reclamou Eu dei de volta Peraí Vou mover meus arqueólogos Pra outro lugar Isso significa que eu devolvo O negócio Quebec City Não, tá aqui Então cadê o primeiro Que eu peguei? Ei, joguinho Ei, joguinho Bom De qualquer maneira Galera Agora a gente precisa Encerrar o vídeo E amanhã No meio dia A gente continua Nessa saga cultural Aqui do Canadá Tentando dominar o mundo Com a cultura Beleza? Espero que vocês tenham gostado Sigam as nossas redes sociais Não se esqueçam De deixar aquele like E seguir o canal também Confira os nossos outros vídeos Nas outras playlists De Civilization Aquele abraço Até amanhã Meio dia Fui Tchau Tchau